Aqui é o bicho! Nossa! Meu Deus! Nossa! Vai embora outra vez! Que isso, velho! Olha lá! Olha o tamanho do bicho! Ô bicho! Aqui não! Maravilha, Helga! Nave! Vamos fazer a soltura do bicho? Isso aí! Vai, dá uma oxigenada nele! Olha o peixe tá forte, olha! Olha o que você quiser aí, bicho! Vai pra vida! Tchau! Tchau!